Bom dia, aqui é Pietra Guerra, analista de mercados internacionais da XP. E ontem, em meio a um dia positivo nos Estados Unidos, com o início da temporada de divulgação de resultados, que trouxe um otimismo para os mercados, combinado com a expectativa de definição sobre a troca de comando da Petrobras, o que favoreceu a ação da estatal, o Ibovespa tentou recuperar o nível dos 117 mil pontos, mas terminou no 116,7 mil pontos, representando uma alta de 0,55%. Enquanto isso, o dólar, em busca de um nível de referência depois da forte valorização recente do real, fechou em alta de 0,36%, cotado a R$ 4,69. E do lado da renda fixa, as taxas futuras de juros fecharam o dia praticamente inalteradas em relação ao fechamento anterior, mas mostrando um viés de alta. E isso com o impacto da queda do rendimento dos títulos do governo nos Estados Unidos e também a piora do preço do petróleo, que trouxe uma maior cautela ao mercado. Ainda sobre o Brasil, as vendas do comércio varejista de fevereiro vieram bem acima das projeções, mostrando uma alta de 2%, contra uma expectativa de 1,1% na comparação com janeiro. E a retomada do emprego, o aumento das transferências governamentais de renda com o Auxílio Brasil e também a melhoria nas estatísticas de Covid foram os principais fatores que ajudaram no bom desempenho no varejo ao longo do mês de fevereiro. Mas quando a gente olha para frente, a perspectiva ainda é positiva, com medidas de estímulos anunciadas recentemente pelo governo, contribuindo para a sustentação do consumo. Porém, a gente segue acompanhando a alta da inflação, que esse sim pode ser um vento contrário na atividade dos varejistas ao longo do ano. Com a Europa e Estados Unidos próximo do zero a zero, enquanto que os investidores aguardam a nova decisão de política monetária do Banco Central Europeu e a divulgação de novos resultados nos Estados Unidos. Do lado da Europa, o mercado espera que os membros do Banco Central apresentem uma postura mais contra-acionista, mas ainda não projetam mudanças no atual plano de retirada de estímulos econômicos. Já nos Estados Unidos, a temporada de resultados segue com alguns dos principais nomes do setor financeiro, como CIT, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley divulgando seus resultados. Já na China, as bolsas fecharam em alta depois de uma sinalização dos membros do People's Bank of China sobre uma possível redução nas taxas de juros para empréstimos de um ano e também redução nos requerimentos de reserva dos bancos. Ambas são medidas estimulativas que podem compensar parcialmente a desaceleração econômica no país, causada pelas restrições para combater o avanço dos casos de Covid-19. E para fechar, no Brasil, os investidores vão aguardar a proposta de lei de diretrizes orçamentárias a ser apresentada pelo governo. E lembrando que amanhã é feriado da Sexta-feira Santa, que mantém os mercados fechados aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Bom dia, bons negócios e bom feriado a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.